A Organização Mundial da Saúde alertou nesta segunda-feira para o risco da interrupção das campanhas de vacinação contra enfermidades em geral. Segundo a OMS, 228 milhões de pessoas, a maioria delas crianças, podem contrair doenças fatais como sarampo, febre amarela e difteria. De acordo com dados da agência, 37% dos países ainda sofrem com interrupções em suas redes de vacinação, consequência da crise sanitária trazida pela covid-19. Números da Unicef indicam que em 2020 foram distribuídos 2 bilhões de doses de vacinas para crianças no planeta, redução de 13% em relação a 2019. A doença que mais preocupa é o sarampo, que já dava sinais de alta em vários lugares do mundo e teve campanhas de vacinação paralisadas, o que trouxe graves surtos em países atingidos por conflitos como Congo, Paquistão e Iêmen.